Vocês veem como a natureza é incrível, né? Coisa linda. Já tô aqui sinalizando a via. Tá vindo um motociclista ali. Coisa linda. Devagarinho, com calma, vou ficar aqui no acostamento, porque se alguém não me ver, passa por lá, ó. Valeu, Selva. A natureza é linda. Só nas estradas a gente vê isso, viu? Muito top. Com cautela. Assim que ela sair literalmente, aí sim vou dar continuidade na minha viagem. Agora ela já tá fora de risco. Coisa linda. A natureza. Que Deus abençoe os animais. Muito top. Vai com Deus, querida. Vai cumprir teu papel importante. No meio ambiente. É isso aí. Fiz a minha parte. Graças a Deus, tô muito feliz. Foi o melhor acontecido no dia. Olha que lindo. É realmente muito top. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, viu? Isso aí é melhor o dia de qualquer um. Lembrando, pessoal, sempre que você fizer essa atitude nobre de salvar e guardar a integridade dos animais, é de suma importância também que você se preocupe com a sua segurança, tá? Não adianta salvar apenas o animal e ficar em zona de perigo no sentido de não prestar atenção na sinalização que você tá fazendo na via. Beleza? O seu posicionamento. E ela tá ali subindo, galera. Olha que linda. Muito top. Olha que legal. Show de bola. E é isso aí. Tamo junto aí. Deus abençoe vocês.